Boa tarde! Boa tarde, meninas! Meninas! Que gostoso! Tão querida! Como que você tá? Tô super bem! Você subiu no susto na live, né? Vamos puxar aqui as alunas pra ler mandala. Não, eu sou toda dada, né? Eu sou toda dada. Falou de participar, eu já tô querendo, né? Eu adoro, adoro, adoro. E eu incentivo muito, assim. Ontem a Bia veio falar pra mim Tati, foi a minha primeira live! Aí eu ganhei assim mesmo, adoro. Então, a Bia, a primeira live saiu muito bem, né? A Adri, ela já tem o jeitinho, é que ela já aparece, é que ela já faz as lives dela. Mas a Bia, por ser a primeira, Bia, abre essa live aí já é muito boa! Tirou de letra! A letra dela é sensacional! Maravilhosa! E me conta, meu amor, como que você tá hoje? Eu quero saber tudo! Já cocriou a mandala de terça-feira? Ainda não! Ainda não, né? Ainda não, é! É, a minha também tá aqui ainda, né? Mas você sabe que, assim, como eu aprendi a colocar a intenção nas mandalas, eu tenho umas duas que eu fui fazendo também fora da jornada que elas estão ali vibrando pras próximas conquistas, né? Então eu aprendi a usá-las, né? A fortalecer a minha cocriação. Ah, eu assim, eu amo contar, porque eu acho que a gente vem do exemplo, né, Tati, das pessoas, é inspirador. Eu vejo, assim, eu sigo muitas pessoas, né? Você, por exemplo, tanto pra aprender como pra me inspirar também, né? Pra ver o que é possível. Eu sempre falo pras meninas que estão aqui também, através da arte-terapia, querendo criar o seu espaço, conquistar suas coisas, que sempre tem o começo, né? Você não começou hoje, faz tanto tempo que você tá aqui, né? Então eu me inspiro muito em você de te olhar hoje, ver como você tá e como a arte, ela consegue te colocar neste lugar mesmo, né? E eu modelo, eu falo que é modelar as pessoas, é seguir, não pra copiar, mas pra se inspirar e ver, né? Além da arte, né? Quais são as características que a Tati tem, o que ela mostra, o que ela faz, quais são os valores dela. Esses dias eu vi você falando, até no seu vídeo lá daquela mandalona maravilhosa, por sinal, ai, gente, chorei tanto nesse vídeo, Tati, que você não tem carro, sabe? Então eu falei assim, gente, olha o ensinamento, né? É uma pessoa que não tem carro porque ela não precisa? Não, porque ela tem sabedoria de fazer uma escolha certa, né? Porque ela pode ter? Ela pode, mas é necessário ela ter? Então eu acho que modelar, seguir alguém assim que tá, eu falo a nossa frente, eu falo que às vezes eu vejo você como meu eu superior, sabe assim? Ai, como seria assim? Não querendo te agradecer, mas sabe aquela fase número dois, assim, que você precisa desapegar de certas coisas, assim? E aí você vai modelando a pessoa, como que ela pensa, age em relação a isso? E eu sinto, Tati, que as mandalas, elas estão me trazendo muito isso também, da minha força, da minha identidade pessoal, sabe? De eu me posicionar do jeito que eu sou. Mesmo modelando você e outras pessoas que eu admiro e sigo e tenho outros cursos, mas assim, pegando um pouquinho de cada pessoa, me transformar nessa pessoa única, né? Com o meu poder pessoal e poder ajudar outras pessoas com a minha história também. Somos parecidas, mas eu tenho uma vivência diferente que a sua em alguns momentos, né? Eu sou mãe, né? Eu passei por outras histórias que eu posso ajudar pessoas hoje, estando num lugar melhor, né? Com a minha Perséfone, que eu fiquei feliz da vida, de entender a história dessa Perséfone, né? Poxa, quando eu falei assim, a Perséfone é a rainha do submundo, eu falei, ai, que vergonha, como assim que eu sou a Perséfone? Aí que eu entendi a história, eu falei, gente, que incrível, né? Ela sabe transitar entre os dois mundos e ela agora ajuda, né? Porque ela sabe o caminho, ela sabe sair daquele lugar. Então eu falei, gente, eu já estive naquele submundo, eu já estava naquele lugar, né? Naquele inferno mesmo e eu consegui sair de lá, eu sei o caminho. Então é isso, eu posso ajudar, né? E as cocriações, assim, eu uni a arte e terapia junto com o Teta Healing. Eu já cocriava antes, né? Mas as mandalas, quando você entrou na minha vida com essa mandala, elas potencializaram e aceleraram o processo, né? Eu falo que eu conheci o Teta Healing, eu falo pra caramba, tá? Se você quiser falar também, você vai... O Teta Healing, ele entrou na minha vida em 2010. E eu usei o Teta Healing pra refazer o meu casamento, que eu me separei. Eu casei de novo com uma pessoa que era mais alinhada com a minha vida mesmo, com o que eu queria, o que eu achava certo de relação com marido e mulher. Eu cocriei o meu emprego naquela época também. Então eu usei isso tudo com o Teta Healing. Você, dona Tati, chegou na minha vida só o ano passado. E eu achando que já fazia séculos que eu estava nessa família. Aí eu falei, gente, só faz um ano. E quando eu conheci você, foi em junho do ano passado. E eu estava assim, eu estava bem casada. Eu estava bem num trabalho que eu, ok, estava ganhando os mais de cinco dígitos. Estava felizinha, só que não, né? Estava ali, estava estabilizada. Eu já tinha chegado naquele lugar que estava, ah, ok. Dentro, se a gente olhar a realidade do mundo, né? E eu vejo de mulheres também que eu convivia, eu estava num lugar que estava bem. Mas aí aquele incômodo e a pandemia, né? Como eu estava no varejo de vestuário e trabalhava na Hering, aquela coisa de fecha loja, abrir loja, quem vai, quem fica e tal. E aí eu falei, poxa, será que não está na hora de eu sair daqui também? Porque apesar de eu estar confortável pensando no salário, eu já não estava mais aprendendo, eu já não estava mais evoluindo ali. E aí eu cheguei, assim, comecei a seguir você, só me conectando com as mandalas, estava nesse lugarzinho meio que faz de conta que está tudo bem. E quando eu conheci você, eu já deixei de procrastinar a decisão que eu precisava ter tomado já há algum tempo, que era fazer o esplante de silicone. A primeira jornada de todas, que eu comecei nessas mandalicas aqui, eu decidi fazer o meu esplante. Então eu conheci você em junho, em setembro eu fiz o meu esplante de silicone. Aí eu já estava no curso, e aí eu já vi o poder e entendi também, que eu não entendia antes, que arte e terapia é uma terapia, né? Eu não conseguia entender. Eu achava que arte e terapia era um hobby, que ajudava você a poder ter alguma função ali para ficar distraída e tal, te ajudava, mas não efetivamente como a pós-graduação ensina, sabe? Como, pô, é técnica mesmo de cura, né? Uma terapia que vai se reconhecer, autoconhecimento. E você me trouxe isso, né? Eu fui, poxa, mandalas. Aí eu comecei a entender de arte e terapia, e aí falei, não, é isso. Comecei a fazer. Fiz o esplante de silicone, continuei com as mandalas, e aí já estava naquele lugar, gente, preciso sair desse trabalho, não é mais isso que eu quero. Não é mais isso que eu quero. Já não vibra mais comigo, porque quando eu fiz a primeira transição de carreira, eu falei assim, eu só vou trabalhar com pessoas e lugares que estejam alinhados com os meus valores e princípios. E quando entrou a pandemia, isso mudou um pouco onde eu estava. E aí eu já não fazia mais sentido eu estar lá. Falei, não, aqui eu já não quero. E aí eu fiz essa primeira mandala aqui com intenção de sair do trabalho, de fazer a transição de carreira. Essa eu já contei para vocês nas outras lives, mas ela está aqui comigo porque ela foi muito significativa. Foi a primeira mandala que eu intencionei, eu quero sair daqui e quero sair desse jeito. Eu criei assim, como que eu quero sair? Eu quero fazer um acordo para poder ter um tempo para eu estruturar o que eu quero de novo, sabe? Planejadamente. Eu fiz essa mandala em outubro, ela está aqui com você. Outubro do ano passado. Em novembro eu saí. Foi depois de um mês da mandala pronta. Foi naquela nossa aulão de MDF, não foi? Foi. Ou não? Ou não de cacau, não? Foi na aulão de MDF, né? Foi. Foi a primeira mandala de MDF que você fez, não foi? Eu acho. Exato. É. Aí eu coloquei... E aí eu intencionei ela, que ela ia ser para mim a mudança de carreira. Você leu ela para mim, você trouxe uma leitura que me deu tanta segurança e coragem naquele momento. Depois de um mês, o negócio, opa, aconteceu. Passou esse tempo, aí eu estava lá, home office. Aí eu falei, bom, vou trazer meu conteúdo. O que é que eu vou criar aqui? Aí eu falei, poxa, o Teta Healing funciona muito para mim. Eu estou me envolvendo com arte e terapia de um jeito muito bacana. Vou começar a unir. Aí eu comecei a trazer o meu conteúdo aqui no digital. Não faz um ano isso, né? Falei, vou trazer meu conteúdo aqui, vou começar a abrir aqui, vamos ver o que dá. E nisso, eu morava num apartamento de 70 metros quadrados. Aí eu falei, bom, próxima jornada, eu vou colocar na minha mandala da cocriação a minha mudança de apartamento. Fazia dois anos que a gente queria mudar. Mas sabe aquela coisa? Não acontecia, né? Vinha a proposta, mas não dava certo. Vendendo não dava certo. Botei a intenção aqui, ó. Nessa daqui. Essa foi a jornada de dezembro. Essa daqui foi o final do ano, de 2020. Coloquei aqui, tá escrito aqui atrás, gente. Vender o apartamento, mudar pra uma casa. A casa, Tati, eu visualizava ela exatamente como eu queria. Tudo. O quarto da minha filha já montado, a sala toda aberta, arejada. Visualizava tudo. A escada. Quando eu entrei nessa casa, foi... Eu mudei em março pra ela. Eu fiz em dezembro, eu mudei em março pra essa casa, que era exatamente a intenção. Não, foi bem na semana da outra jornada. Foi. E aí você já veio falando, gente, cocriou. Foi muito lindo. Não. Lembra que tava até dando eco, porque eu tinha acabado de mudar. Eu mudei. Lembro. Foi muito louco. E aí eu falei, meu, não posso... Não vou... Não posso perder essa jornada por nada, porque aí eu vou colocar a intenção na próxima. Essa daqui foi a de março. Né? Então, já tinha manifestado a de dezembro, e essa daqui foi a jornada de março. Aí eu coloquei nessa daqui, como eu já tava criando movimento, eu já tava começando a atender online as minhas sessões. Então, o negócio já tava movimentando. E aí eu falei, poxa, já tava estudando marketing digital também. E eu falei, eu vou estruturar algo pra eu poder lançar também como conteúdo. Né? E aí eu fui fazendo o quê? Eu fui usando os meus atendimentos, e o que as meninas colocavam ali, eu fui criando o meu curso. Sabe? E era essa a intenção. Eu coloquei assim, cocriar um curso online, onde eu posso ajudar mulheres a agirem, né? A deixarem a procrastinação de lado e colocar a mão na massa mesmo. Ação. Eu sou muita ação. Então, eu falei, o que que eu consigo? E tenho facilidade. O que eu posso oferecer? Né? Essa ajuda mesmo, né? Ah, meditou. Visualizou. Tá com sentimentos congruentes aí com o que você quer criar. Qual que é a ação que eu devo tomar agora? E eu estruturei esse curso. Chama Vencendo a Procrastinação. Eu lancei ele agora em agosto. E assim, eu estudo marketing digital e dizem assim, se você lançar um curso e vender um, um, pra uma pessoa, que não seja o seu marido ou a sua melhor amiga que comprou só pra te... Se for uma pessoa fora do seu círculo, que comprou porque realmente viu em você o valor, você tá no caminho certo. Você já validou, né? Já validou, né? Já validou. Eu abri, Tati, entraram 19 pessoas. Eu tenho 19 alunas. Eu tenho 19 alunas. Então, assim, foi pra mim, foi... Eu ampliei isso de uma forma. Eu falei, gente, que incrível, que incrível. E as minhas alunas, assim, são super engajadas. A gente tá... Tô pegando pela mão. A gente tá juntas mesmo fazendo esse movimento, né? E eu falei, gente, e as mandalas, Tati, eu incluo ela em tudo. Se eu tô atendendo ela, uma pessoa individual, e eu vejo que ali ela precisa de uma meditação ativa, porque ela não consegue meditar ainda sem ser ativamente, eu ofereço, as meninas fazem. No curso, eu coloquei um módulozinho de bônus no meu curso, de mandalas para equilíbrio emocional. Porque elas podem ajudar em tudo, Tati. Sabe? Então, assim, a gente que tá no curso, nós que somos alunas, que estamos ali dentro mesmo da plataforma, a gente vê o tanto de cura que tem entre nós, né? A evolução de todo mundo, né? Cada uma do seu jeito ali vai acessando informações tão importantes. E tendo essa cura, eu falei, gente, não tem como não trazer isso para o mundo, né? E eu escutei você falando, a arte-terapia, as mandalas, é uma ferramenta da nova era mesmo, né? É uma ferramenta de terapia tão amorosa, né? Porque a gente não chega já como algumas terapias que já chegam, né? Dando um... Sei lá, mais agressivo. A arte-terapia, ela é amorosa. Ela vai acessando de um jeito quentinho, confortável. Você se enxerga, né? Você começa a ter as suas percepções. Então, eu falei, meu, eu preciso contar para as meninas. Porque, assim, foi incrível. São três mandalas hoje aqui, todas cocriadas. Todas cocriadas. E eu já tenho mais duas ali que eu coloco para ir colocando essa intenção e criando toda essa... Essa energia do que eu quero. Eu já estou rindo porque eu já estou vendo você tendo que fazer outra live já no próximo. Quando a gente tiver o lançamento, você fala, olha, essa daqui foi a que eu fiz no último lançamento e eu co-criei. Isso, isso, isso para a minha vida. Eu co-criei isso, isso, isso. Gente, hoje eu tive um sonho incrível também de cocriação. Depois eu conto. Ai, que delícia. E, assim, eu chamo todo mundo aqui que está ouvindo que ainda tem alguma dúvida. Assim, se vocês quiserem conversar com as alunas, sabe? Tirem as dúvidas mesmo. Com a Dalila, por favor. Comigo. Vai lá no Instagram dela porque ela tem todo esse trabalho e maravilhoso e ela está fazendo live sempre. Você faz várias lives de... É, terça, quarta e quinta. Falando e com arte, né? E com mandala e com várias coisas, não é? Então, vocês conseguem acompanhar também e ela está sempre muito, assim, muito disposta a ajudar que eu sempre vejo ela sempre ajudando todos os alunos, outras pessoas. Então, eu trabalho muito trazendo consciência dos nossos três corpos, na verdade. Corpo físico, mental e emocional, Tati. Porque, às vezes, a gente se perde na cocriação. Eu vejo que as mulheres, assim, ou não estão pensando e decidindo exatamente na parte da questão mental o que querem, sabe? Sabe aquela pergunta assim? Tá, eu sei o que eu não quero, mas o que eu realmente quero? Então, eu trago essa consciência e essa semana foi lindo também as lives, porque eu trouxe a tabela de David Hacking, sabe? Que você também ensina no curso pra entender a frequência das emoções. Então, a gente vai trilhando juntas essa... E eu já tenho... Tati, essa semana, uma aluna minha, ela me mandou um depoimento assim, da Lila, olha o que a gente cocriou. E mandou a localização dela na Califórnia. Aí eu falei, quem que é? Essa eu nem me lembrava. Aí eu falei, puta, Juliana, Juliana... Ah, Juliana... Gente, ela fez duas sessões. Sabe quando você ajusta só um negocinho assim que tava precisando? E ela queria mudar de país. Ela mudou com três filhos pequenos, marido, ela já se encaixou lá na Califórnia, já tá trabalhando as coisas assim. Sabe quando precisa só de um start assim? Juliana, se eu não me engano, fez algumas mandalas comigo também. Então, é ação. É agir, ver, testar. Será que esse negócio de mandala funciona mesmo? Você tá testando? Terminou a jornada de sete dias? Da primeira jornada eu continuei mais sete sozinha. Eu falei, não, agora eu vou fazer. Sabe esse processo, esse ciclo mesmo de 21 dias pra testar, pra ver se funciona? Façam, gente. Façam. E assim, mais do que a gente que é aluna aqui, que fica aqui babando pela Tati o tempo todo, é mais do que prova associada que isso funciona, né? Do que realmente tá ali. Você sabe que ontem o meu marido, ele fala assim, ai, será que essas coisas de curso presencial realmente vai continuar após pandemia e tudo mais? Eu falei, gente, como não? Como não? Eu me sinto, quando eu penso na nossa família das mandaleiras, eu me sinto tão próxima e presente de vocês, porque a gente vai criando um grupo ali, eu tenho, a Adria tá aqui, tem a Ceci, tem a Carla, tem tantas meninas que eu não conheço pessoalmente, mas que faz parte da minha vida hoje, que o curso me trouxe. Sabe quando a gente às vezes está se sentindo um peixe fora d'água, porque tudo à nossa volta parece que não tá alinhado com o que a gente realmente sente? Eu me encontrei dentro dessa família do curso, falei, gente, eu tenho um mundo aqui onde todas as pessoas pensam igual a mim, sabe? Eu posso falar aqui de Persephone, eu posso falar de extraterrestre, eu posso falar de cocriação e as pessoas entendem o que eu tô falando, porque elas vivenciam e conseguem trazer isso também pra realidade delas. Então, assim, quem tá com dúvida e tá precisando de um lugar quentinho pra fazer aí uma transição, uma elevação de consciência de uma maneira amorosa, venha pro nosso grupinho, gente, nosso grupão que tá crescendo, né, Tati? Tá crescendo, nossa, tô muito feliz, tá super crescendo, porque, né, a gente pode continuar alimentando e nutrindo, né, toda a escola. Exato, exato. E deixa eu te perguntar uma coisa, o pessoal tá perguntando, alguém perguntou em cima, na hora que você faz a mandala, como que você intenciona, porque, assim, eu sempre falo pras pessoas já se visualizarem realizando aquilo, né, fazerem aquela meditação realizando, né? Então, tirar o eu quero, né, que às vezes eu falo muito o que você quer, mas não precisa falar eu quero, e sim, né, você já se visualizando, só fazer uma listagem daquilo que você gostaria pra sua vida e se visualizar. Quer dar uma dica, assim, só pro pessoal que tá alinhando as mandalas? Dá uma dica aí. Ó, lá no curso também tem a aula do rapaz que fala de PNL, como ele chama, Tati? O Marcos Anela, maravilhoso. O Marcos Anela, a gente tem uma aula exclusiva ali no nosso curso também. Dá, no curso da escola. É, a PNL, ela tem tudo a ver com o Teta Healing, porque o Teta Healing, ele ensina a gente a pedir no presente mesmo, a visualizar como se a gente já vivenciasse aquilo, como que, se aquilo já existisse. Então, por exemplo, quando a gente fala eu quero, é como se eu continuasse querendo, eu vou continuar querendo. Então, eu já estou visualizando. Eu só pergunto pra ela o que é que você realmente quer pra ela começar a trazer essa consciência. Porque muitas pessoas não sabem nem o que quer. Não sei o que quer. O que é uma vida maravilhosa pra você? Pera lá, não sei. Ah, uma vida maravilhosa? Ah, é um relacionamento assim, assim, assim. É viver num ambiente assim, assim. É ter amigos assim, assim. Ah, então, ó, ó. Vai criando isso. O que é isso? E aí agora você vai colocar intenção como se aquilo já existisse. Então, tá. A vida maravilhosa dos meus sonhos, sei lá, da independência financeira que eu trago muito aqui com as meninas, como seria isso? Fecha os olhos e visualiza você já vivendo isso na realidade. Como seria isso? Nossa, eu seria assim, estaria fazendo isso, estaria fazendo aquilo, me vestiria desse jeito, eu estaria... Qual que seria a sua felicidade, o seu rosto feliz ali? Faz de conta que está tudo resolvido já. Sabe? Eu falo que vai... Dá de louca. Eu chamo DDL. Dá de louca. Visualiza já tudo aquilo acontecendo. E aí, quando você vai trazer, escrever, coloca no presente. Eu sou próspera, eu tenho um faturamento mensal de X, eu... Sabe? Você ir trazendo... Ali eu dei uma dica de eu escolho também, eu escolho a felicidade, também é legal. Eu sei como ser... Eu sei como que é ser feliz. Eu sei a sensação de ser feliz. Exato. Eu sei a sensação. Eu colocava muito... Eu sou capaz. Eu estava nos Estados Unidos, a minha frase... Eu não lembro se... Algumas pessoas que estavam na live do curso mais velho, às vezes estava escrito assim, eu... Como que é? Como que é que eu colocava? Que eu colocava muito. Eu sei... Ah, esqueci. Era alguma coisa do tipo assim, eu sou rica, mas eu também sou espiritual, sabe? Assim, tipo, uma coisa não anula o outro. Porque muitas vezes quando a gente está muito ligado com a espiritualidade, principalmente com esse aspecto de héssia que eu trouxe no último dia, a gente entra muito num aspecto de separar do que é espiritualidade e do que é riqueza, né? Do que é dinheiro. A gente separa e esquece que dinheiro é energia e que energia a gente precisa dessa energia. Acontece que a gente tem muita crença às vezes que dinheiro é sujo, que dinheiro é ruim. Então, eu sempre tive muito isso. Então, toda vez eu fazia essas mentalizações de tipo, eu sei o que é ser rica e ser espiritual, né? Tipo, uma coisa no anual. Eu não lembro a frase direitinho, mas eu sempre deixava no meu vision board, assim, pra não esquecer. Eu, assim, a questão da abundância, eu penso assim, abundância no geral. Eu tô aqui na terra, eu tô na matéria. Qual é a abundância aqui também, né? Deus é abundante. Deus, ele é infinito. Então, o que é ser abundante aqui? Sabe essa crença de você... Você sabe que eu escutei uma coisa hoje? Falo assim, ah, ostentação. O que é ostentar? Existem duas maneiras de olhar pra isso. Quem tá ostentando, muitas vezes tá numa insegurança, mas quem tá vendo e julgando o outro ostentar, o Pablo Marçal, ele fala assim, ele troca, ele fala assim, fala assim, em vez de falar ostentação, fala, olha a tentação. Você tá olhando do outro, você fala, ah, poxa, né? Ah, ela tá ostentando. Mas será que realmente eu não gostaria de estar vivenciando aquilo também? Então, tem os dois lados, né? E aí você fecha o seu fluxo, né? Porque você fica com uma energia ruim, inveja, então, tipo assim, isso é ruim. Mas não, tipo, a forma como aquela pessoa tá se comportando, e sim, você acha que aquilo tudo é ruim pra você e você fecha aquilo pra você muitas vezes, né? E assim, eu trago muito o movimento da ação. Porque a gente tem que tá no mental corretamente, sentir também, mas não adianta nada não ter ação. Então, assim, vai fazer um ano que eu tô trazendo o meu conteúdo aqui e as minhas coisas estão começando a andar. Elas já estão andando. Mas, gente, vocês veem o quanto de coisa que eu coloco todo dia? E eu não tenho equipe, gente. Sou eu. Eu acordo, eu dou café pra luar, eu faço almoço também, eu estudo matemática com ela, eu faço tudo. Mas, assim, eu tive que readaptar, me reorganizar, porque muitas pessoas falam assim, ah, eu quero viver de mandalas, eu quero viver... Aí posta uma mandalinha... Exato. Não continua... E ação, gente? A gente tá na matéria, a gente precisa entrar em ação. É a persistência. Quando a gente coloca um vídeo, por exemplo, aqui, ou sobe no YouTube, Tati, o marketing digital, ele fala, o retorno disso, às vezes, demora 18 meses. Então, você vai parar antes de ter retorno? E é depois que ele começa a ter retorno, aí vira uma bolinha de neve, uma coisa vai puxando a outra. Então, assim, eu falo pras meninas, ah, quer viver de mandala, quer viver de arte, quer viver de terapia, sei lá, o que é que vocês querem fazer? Tem vergonha de começar aqui colocando a carinha? Mas coloca o seu produto, vai colocando, vai trazendo essa energia. Coloca intenção nisso, na sua mandala, mas faz, age. Não fica esperando ou então não tenha vergonha. Eu trabalho muito com esse sentimento aí de tirar a vergonha da mulherada. O meu curso, Tati, tem um símbolo de... Por isso que a gente é parecida, né? Por isso que a gente é parecida. Eu falo, vai e vai, né? Vai e vai. Você acha, gente? Imagina, minha família... Já quantas vezes já escutei, Tati? Ai, Dalila, você tá passando vergonha. Eu falei, eu tenho vergonha se eu vim aqui pedir alguma coisa pra você, né? Eu falei, eu não tô te pedindo nada. E é até melhor, gente. Às vezes, você fala assim, ah, eu comecei a colocar minha carinha ali, as pessoas começaram a sair. Que bom, gente. Que bom. Você tá falando o que você quer expressar e as pessoas que estão saindo não estão congruentes com o que você realmente é e quer. Então, deixa embora mesmo porque outras pessoas vão chegar. Vocês têm que abrir espaço pras pessoas que estão vibrando semelhante com vocês que eles cheguem também. Então, tá tudo certo. Mas, assim, a gente sabe, né? Tanto no curso da Tati, a gente tem muitas meditações lá pra trazer essa consciência mesmo, né? E criando essa coragem também. Então, é isso. E coisas pra colocar em ação também porque tem os desafios. Exato. Tem a questão, tem toda uma parte de como vender e como se posicionar nas redes sociais. Então, eu ponho lá vamos fazer catálogo, vamos fazer isso, vamos criar, como que eu vou dizer assim, o seu certificado. Então, eu coloco pra ação. Então, é claro que cada um, quando a gente tá em grupo, uma motiva a outra, né? Então, a Elisabeth posta lá olha só como eu fiz minha apresentação, tudo. Aí, motiva outras meninas, outras pessoas. Mas, é ação. Não depende porque, assim, as coisas não vão cair. Às vezes, eu vejo tem aluno, às vezes, quando tá começando e fala, ah, Tati, comecei a postar, mas eu não tô vendendo. Eu tô achando que isso não é meu caminho. Aí, eu entro no Instagram dela, o Instagram dela não fala que ela tá vendendo mandala. Então, tem um módulo específico que a Carla Zanella até que dá e a Aline Tupiaçu que fala de redes sociais, de como você deixar o seu perfil melhorzinho, sabe? De como você se posicionar. Porque você precisa mostrar o que você tem, só que, muitas vezes, não vai ser pelo Instagram que você vai vender. Porque o Instagram, ele vai ser exatamente o seu portfólio. Então, as pessoas vão te dar uma credibilidade pelo Instagram, né? Que nem a gente fala, né? Às vezes, a pessoa não vai comprar por ali, mas ela olha e fala, nossa, ela tá postando, ela vende mandala, ela tá falando sobre isso, ela tá se posicionando, mas, muitas vezes, o que vai chegar no começo é boca a boca. Sim. Que era comigo. Comigo foi crescendo boca a boca, uma pessoa que gostou que indicou pra outra, a gente vai crescendo aos pouquinhos. Às vezes, surgiu um gato pingado das vezes de tipo, ah, eu quero uma mandala dessa, me faz. Família, essas pessoas, se o seu Instagram, ele é só fechado pra família e ali, vai ser os primeiros, às vezes, que vão te criticar, muitas vezes, porque eles não estão naquela vibração, não vão ser os seus compradores, né? E isso que você falou dessa questão de que as pessoas começam a sair, gente, eu tenho, eu tô com 92 mil seguidores. Eu, quando foi, mais ou menos, eu acho que faz uns 3 anos que eu cresci dessa forma com uns 70, eu tinha, acho que uns 70 mil seguidores. E demorou, assim, sei lá, uns 3 anos pra chegar, pra crescer. E eu vejo pessoas, às vezes, que dá um boom muito grande. Mas por que que isso não acontece comigo? Às vezes, você olha outras mandaleiras, outras pessoas que tem, assim, tem mais seguidor e não sei o quê, porque eu sou eu na minha rede social. Eu não fico só postando mandala, né? Então, quando a gente se posiciona, tipo, eu vou lá e mostro minhas tetas e falo, olha, tirei o silicone pra incentivar ou pra inspirar outras mulheres que estão passando por aquele processo, talvez gostariam. Eu vou lá, enfio a cara e falo de alguma coisa. e isso faz com que outras pessoas não gostem. E eu não quero essas pessoas mesmo. Exato. Então, você acaba crescendo, né? Com aquele público mais engajado com aquilo que você é. Mais a sua cara, né? E que te entende, né? E que tá ali e que é um público que... Engajado mesmo que fala. Que tá realmente ali entendendo tudo que você tá colocando porque já... Ele é fiel, né? Ele tá na mesma vibe que você. E são essas pessoas que interessam que estejam mesmo do nosso lado, né? Então, assim, o curso, gente, por exemplo... Ah, eu vou comprar o curso... Eu falo... Sabe o que eu falei, Tati? Eu faço pós-graduação em arte e terapia. Eu comecei esse ano. A pós-graduação, gente, ela não ensina só mandala. Ela ensina um pouquinho de tudo. A Tati, esse curso da Tati, essa escola maravilhosa, é o doutorado das mandalas. Então, é assim, ninguém ensina desse jeito. Então, ah, eu vou comprar, eu vou entrar, você é aluna, o que eu vou aprender? Além de você aprender a fazer mandalas vibracionais e passar por vários momentos ali de despertar espiritual, você pode ter vários outros insights, né? Quando a gente fala, o curso, você vai ter insights junto com as aulas, junto com as alunas, você vai ter... Você vai saber se posicionar, você vai tirar dúvidas sobre várias outras questões. Ó, a gente tava falando aqui de rede social. Teve uma menina em uma das lives que eu tava aqui com você perguntando assim, ah, no curso a gente aprende a precificar a nossa arte? Aprende, tem aula disso, gente. Então, tá muito completo. Tem planilhas específicas exatamente pra arte, né? Porque é muito difícil pra gente, às vezes, precificar. E pra mim foi um super trabalhão fazer porque eu não sou uma pessoa muito de planilha, de organização, mas eu fiz questão, né? De fazer... A Lil gostou bastante, né? Não sei, todo mundo que tá aqui, muitos alunos me elogiaram da planilha de quanto ajuda. Porque eu ensino tanto você a precificar, às vezes, de várias formas. Porque tem pessoas que precisam precificar de uma forma que fica mais fácil e de outras formas, né? Então, pra auxiliar mesmo, não só nas mandalas, mas aquela planilha dá até pra você precificar outras coisas em relação à arte se você mudar alguns custos, né? Que tem lá. É. Você aprende a dar valor pra sua arte e você aprende a dar valor pro seu poder pessoal também. O que você tá oferecendo? Então, você vai se valorizando, você vai trazendo essa energia também. Ai, Tati, assim, se a gente comparar com outros cursos, se a gente comparar com isso... Ai, não tem valor, gente, que pague. É realmente um investimento pra vida. Você subir a sua frequência vibracional, você se empoderar, independente do que você queira fazer, não tem preço, gente. Então, ai, entra. Quem tá na dúvida, gente, entra, porque vai te ajudar a, pelo menos, a ter esse poder pessoal de você decidir dentro da sua vida, dentro do que você quer, você ter certeza, né? Você se fortalecer mesmo. A mandala é uma fortaleza, a gente. É uma fortaleza. Uma coisa que você falou do preço é muito importante, porque o que acontece? Se você tá aqui ou tá me seguindo e só quer fazer um curso de desenho pra aprender a desenhar a mandala, não é o curso pra você. Não é. Não é. Porque lá é um curso, realmente, que vai fundo, ele vai aprofundar, ele vai... Por mais que ele tenha uma formação completa, até de posicionamento em redes sociais pras artes, na verdade, ele é um posicionamento pra vida, porque todas as aulas você consegue utilizar pra vida, não é só pras mandalas. Você linka com as mandalas, mas, por exemplo, se você é terapeuta, você vai conseguir utilizar as informações que tem lá pra agregar no seu conteúdo e trazer como a Dalila. A Dalila, ela não... Eu não sei... Dalila, você faz as mandalas, só as mandalas, ou hoje você foca o seu trabalho muito mais em teta healing e leva as mandalas como forma? Ou você vende, tá vendendo as mandalas? Então, eu vendi poucas mandalas, porque eu nunca ofereci elas assim, como vendas. As pessoas chegaram até me pedindo, ah, você faz uma pra mim? Faça tanto, né? Até pra ter essa troca energética, né? A questão do dar e receber. Mas eu incluo nos meus atendimentos quando eu sinto que a pessoa precisa de uma meditação ativa, não consegue meditar. Porque todos os meus atendimentos, a gente faz uma meditação guiada, né? O teta healing é uma meditação guiada. Então, ah, mas aí pra eu praticar sozinha eu não consigo, porque não tem você conduzindo. Então, você vai fazer mandala. Perfeito. Eu quis trazer esse exemplo porque às vezes tem pessoas que falam assim, Tati, eu não sei ainda se eu quero trabalhar com mandala, mas eu tô sentindo muito essa coisa de querer fazer o seu curso. Então, a Dalila vem com esse exemplo de quanto ela fez o curso pra vida dela, pra ela agregar as mandalas como terapeuta. Então, tem essas pessoas, como a Dalila, que fazem isso e tem as pessoas que usam a mandala como a terapia, como terapia, né? Ou somente as mandalas, porque mesmo a parte artística, eu tenho alunos que só trabalham às vezes com a parte artística, mas elas já sabem essa qualidade, então elas fazem a mandala alinhada e elas entregam aquela mandala bem artística, porque apesar de eu falar que o curso não é só arte, o curso tem muitas técnicas de arte. Sim. Principalmente essa questão de desenvolver você como artista intuitivo. Então, a sua arte, por exemplo, a Dalila sempre fala que cada um tem o seu registro. Por mais que eu que dou a aula, as mandalas sempre ficam diferentes uma da outra, porque no começo às vezes o aluno começa a copiar você, traz muito uma carinha das minhas mandalas e depois muitos se soltam. Por quê? Porque eles vão aprendendo a escutar mais a intuição deles através disso e criando, desenvolvendo uma personalidade na arte, que é o mais importante, porque muitas vezes a gente só vê mandala copiada, mandala igual, mandala tudo parecida ou arte parecida. Então, é isso que é bacana. Mas a gente percebe que nós alunas, aqui quem está no nosso curso, no curso da Tati, não desenvolve rapidamente essa assinatura artística. chamo de assinatura artística. A Adria que está aqui, é ela, é ela expressa ali. E eu vejo assim, todas as alunas que começam, que realmente se dedicam, que praticam, que colocam o curso, pelo menos assistem e praticam, elas criam essa energia, elas criam essa mandala específica delas. E aí, isso, gente, é sensacional, porque assim, somos em quase sete bilhões de pessoas no mundo, cada um é único e você vai atrair pessoas que vão olhar para a sua mandala e vai gostar mais do que vai gostar da Tati. E vai gostar mais do que vai gostar da minha, porque vai se conectar com a tua energia. Então, às vezes, você deixa de oferecer e de mostrar, você está deixando de ajudar. Né, Tati? E uma coisa que eu falo muito, Dalila, é que quanto mais autoral e mais energética tiver conectado com você, com a sua vibração, né, com aquilo que você é e com seus traços, o que que acontece? Às vezes, quando a aluna começa a entrar no curso, ela começa a ver outras mandalas, porque, por exemplo, essa turma que vai começar agora, vai ter muitos alunos meus mais antigos. Então, são alunos que, às vezes, já sabem desenhar e tem alunos que vão entrar agora e que estão começando do zero, né? E aí, esses alunos que estão começando do zero começam a entrar nessa intuição do curso que vai te levando, mas, às vezes, começa a comparar com aquela pessoa que já está mais tempo ou, por exemplo, comigo ou com outras mandaleiras mais conhecidas que falam assim, poxa, se ela está se dando bem no mercado, é porque eu tenho que fazer igual a ela, né? Tem muito isso, né? Então, eu tenho que fazer igual a ela, né? E aí, a pessoa começa a copiar o trabalho daquela. Não copiar, não é por mal que ela faz, mas ela começa a usar aquela referência e falando, só que se eu for igual a fulana, eu vou conseguir vender mandala. Só que eu digo pra você, muitas pessoas que fazem isso, eu conheço várias meninas que fazem mandalas incríveis e que fazem muito parecidas, às vezes, com mandalas de outros artistas e que não conseguem deslanchar. Por quê? Porque elas estão presas na forma. E aí, o que acontece? você atrai aquilo que você vibra. Então, aquela mandaleira que tem aquela assinatura, ela vai atrair aquele monte de cliente porque ela está na vibração dela. Então, quanto mais você ser você, mesmo que seja simples, é por isso que eu falo, mesmo que seja simples, você vai atrair as pessoas certas pra você. Porque senão, você começa a atrair aquele cliente que começa a encher o saco e fala, nossa, não gostei dessa mandala ou não sei o quê. Por quê? Porque você não está fazendo aquilo conectado com o seu coração. Então, quanto mais conectado, eu lembro de uma aluna que veio pra mim uma vez e ela fazia umas mandalas incríveis, só que era totalmente assim, terra. Sabe assim, se eu olhava pra mandala dela, era uma mandala assim, provocativa. Era uma mandala assim, que parecia que ia te engolir. Eu não sei explicar. Eram lindas, mas elas não tinham nada a ver com as minhas mandalas, são todas mais fofinhas. Não tinha cara de ninguém que a gente conhece. E ela estava muito insegura, porque ela falou, Tati, eu não consigo fazer outros tipos de desenho e eu acho que eu não vou conseguir vender e eu preciso fazer de outro tipo, eu não consigo fazer outros desenhos. Eu falei assim, você tem que continuar sendo você, porque é aí que você vai atingir as pessoas certas que precisam da sua medicina, da sua mandala, porque a sua mandala é sua medicina. Ah, que lindo. Então elas vão atrair, né, bem nessa energia. E aí ela se soltou. E aí hoje ela faz mandalas incríveis assim, com essa energia mais de terra, sabe? Você olha, sabe, são mandalas mais belezas. única, né? É, são mandalas, porque as minhas, se você olhar, elas têm aquelas cores pastéis, eu trabalho muito com essa cor de fada, né? Essa coisa muito da criança interior, porque é o meu trabalho, é a minha cara. E tem horas que eu também faço mandalas provocativas, porque é pra mim, é mensagem pra mim que vem umas mandalas assim, nossa, isso aqui nem parece eu, mas é porque eu estava conectada com a energia da pessoa. Exato. E aí eu trago essas pessoas pra mim. e a pessoa vai atrair aquelas pessoas que estão naquela energia dela. Então é isso que é incrível da arte, é isso que vocês precisam entender e é o que eu ajudo você a desenvolver pra que você possa ser você, sabe? Então eu acho que... Ô Tati, eu acho que uma coisa que eu quero também lembrar pra todo mundo, porque tem muita gente que vem falar, ai, lê pra mim, lê na mandala pra mim e tem aluna também que às vezes se sente insegura. Gente, esse curso é o único que ensina a fazer essas leituras de mandalas. Não conheço, pós-graduação não ensina de arteserapia, a galera não fala de leitura específica de mandalas. A Tati, ela criou, é o único isso. A gente lê através de Feng Shui, a gente coloca radiestesia, a gente coloca numerologia, a gente coloca cores dos chakras, a gente coloca muita informação pra fazer essas leituras que vocês adoram e muitas vezes se surpreendem porque a gente lê a alma de vocês na mandala. Então, se vocês estão buscando algo pra vocês fazerem, pra ter essa percepção de leitura é só aqui, tá gente? E aí vocês conseguem principalmente ler pra vocês porque assim, eu amo, eu amo fazer bem orgânica as meninas falam, eu nunca vi uma menina fazer mandala tão rápida, às vezes eu tô nas lives aqui de manhã e eu faço em 20 minutos, às vezes uma mandala, mas eu amo porque é aquela expressão que vai, assim, você não tá questionando, você não tá, ela sai, ela sai. E aí a gente vai olhar, vai ler, falei, gente, olha aqui, olha aqui, o que eu tava buscando, a resposta veio, olha onde eu tenho que focar, nossa, olha a cor que eu trouxe depois, sabe? Então essas leituras, elas ajudam a gente no nosso desenvolvimento pessoal mesmo, elas são importantíssimas, porque a arteterapia em si, né Tati, a gente aprende que assim, ela, a pessoa, ela tem que encontrar essa, na verdade você faz um processo artístico, você faz uma arte ali, e a nossa psique, ela, 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 traz esses insights, mas direcionando isso, né, opa, eu consigo enxergar, essa, se essa parte da mandala representa a prosperidade, o trabalho, a espiritualidade, deixa eu ver o que eu desenhei nessa parte aqui, uau, olha isso, porque você tá conectada, né, você tá conectada ali e você canaliza, literalmente, você canaliza a mensagem que você precisa receber ou que você precisa passar se você tá fazendo uma mensagem pra outra pessoa, não tem outro curso, é só nesse que vocês aprendem, tá, não adianta aí vocês procurarem. Eu sempre, porque eu sempre comparo a arteterapia, né, que é incrível, porque a arteterapia, é bem importante vocês entenderem que a arteterapia, ela te capacita a ser um terapeuta que vai assistir ou guiar alguém fazendo arte, então ela vai saber te guiar, por exemplo, que nem eu fiz aqui na jornada, por exemplo, olha, você vai fazer a sua mandala e aí você que vai descobrir o seu, sei lá, o seu processo. Exato. Que a arteterapia, ela é muito baseada na psicologia e como que é você fazer, por exemplo, quem faz terapia sabe que é diferente você fazer uma terapia com psicólogo e é diferente você fazer uma terapia com um terapeuta holístico, por exemplo, com o Teta Healer, por exemplo, vamos supor que vai lá com o Teta Healer fazer uma terapia. Quando você vai com o psicólogo, é um trabalho mais demorado aonde ele vai ficar te ajudando a trazer esses conteúdos aos poucos e você vai se descobrindo sozinho. Ele só vai te mostrando o caminho. Os terapeutas holísticos, geralmente, ele vai com o tapa na cara, com o soco no estômago e vai falar, olha, minha filha, é isso aqui que você tem que olhar. Acorda pra vida. o Teta Healer, ele vai lá e vai fazer aquela pessoa já achar aquela coisa específica. Uma coisa não anula a outra, tá, gente? As duas coisas são importantes. Muitas vezes, eu faço terapia, por exemplo, e pra mim, a arte, ela é importante, as mandalas, pra eu ter respostas rápidas. E muitas pessoas que fizeram a jornada aqui, algumas pessoas falam assim, Tati, eu tô fazendo anos de terapia e eu fui hoje na terapeuta e a terapeuta falou pra mim assim, tem uma moça que entrou aqui no meu curso, até eu gravei aqui, mas eu não lembro o nome dela. Ela falou, Tati, eu fui na minha terapeuta essa semana, ela falou, o que aconteceu com você? Tipo assim, o que aconteceu? Porque ela trouxe uma clareza pra ela, em uma semana, né, da jornada, que ela falou, eu não sei o que eu vou fazer no seu curso, ela falou pra mim, a menina, falou assim, eu não sei se eu quero fazer mandala, mas eu senti que é isso que eu preciso, porque eu melhorei tanto essa questão das mandalas, que é isso que eu preciso, né? Então, é exatamente essa questão da diferença. A minha técnica, ela vai lá como, tipo, não um soco no estômago, mas ela vai fazer você enxergar mais direto, mais direto, aquilo que você tá há tempos buscando, sabe? A resposta. Isso não quer dizer que uma coisa não anula a outra, mas isso quer dizer que são complementares e te ajudam, às vezes, a ir mais profundo em algumas coisas. Acelerar o processo, e foi o que aconteceu comigo. Eu já cocriava com o Teta Ri, né? Mas eu, na época, quando eu tinha só Teta Ri, eu demorei três anos pra cocriar um novo marido, por exemplo. Com as mandalas, gente, aqui ó, esplante eu fiz em setembro do ano passado, a transição de carreira eu fiz em novembro do ano passado, a mudança da casa eu fiz em março e o curso online em agosto, gente. Não, e se eu queria pegar o vídeo, queria, eu vou ver se eu acho até, o vídeo de você fazendo a sua mandalinha, o seu rostinho, fazendo a mandala lá na jornada um ano atrás. É, é. Olha, gente, olha as mandalas que eu fazia. Olha isso. Não, lindas, mesmo assim, mas tipo, transformou, porque a mandala é a gente, né? Tati, mas assim, o que traz de leitura essa daqui? O que traz? Eu olho assim, falei, gente, olha, tava na minha cara e eu não tava bem. Era você, né? Era totalmente o seu inconsciente ali gritando, naquele momento, é, é, é. Ai, gente. Quando a gente descobre isso, é incrível, dessa coisa do torto, tudo, quanto tem de mensagem. Só deixa eu falar mais uma coisa, Dalila, aproveitando que você falou da questão das leituras, eu soltei um bônus ontem, que vai acabar às duas horas, agora, pra quem entrar no curso até as duas horas, nós, é, o que eu vou fazer? Vai ter uma live específica só entre os alunos mais antigos, pra gente fazer uma roda de leituras é, das mandalas da jornada. Porque muitas vezes a gente, né, porque os alunos pediram muito pra eles serem lidos, por quê? Por causa daquela questão, quando o outro lê pra gente, é muito mais fácil de enxergar coisas mais profundas. A gente já lê, mas às vezes pra enxergar coisas mais profundas. Então, a gente vai fazer isso com os alunos antigos e depois eu vou pegar esses alunos antigos, que nem a gente fez na live ontem, e vai colocar eles em grupinhos pra ler as mandalas dos alunos novos. Até como exercício pra colocar eles na chincha, né? Colocar todos vocês. Eu sei que você vai ser, tipo, me ajudar, porque eu sei que você, né, dá pra bater, você tá junto. Então, até as duas horas da tarde que entrar, vai participar desse bônus que vai ser essa live de leitura comigo e com os alunos mais antigos, que a gente vai ler as mandalas de vocês. Então, entre agora até as duas horas da tarde pra gente fechar logo essa turma. Eu queria muito que já fechasse. Nós estamos com 70% das vagas já preenchidas. e aí, quanto mais rápido, melhor pra gente começar, né, dar a live de boas-vindas e tudo mais, né? Então, vamos fechar até as duas pra gente participar desse bônus exclusivo. Quem fechou antes também tá dentro, tá? Ah, quem fechou mais antes tá tudo dentro, mas quem fechar até as duas vai receber esse bônus incrível aí que eu abri pra vocês. Sabe como eu vejo essas alunas novas chegando? Igual o Harry Potter atravessando a parede... O portal. Falei, ai, gente, é tão gostoso quando você abre as inscrições, né? Essa galera nova chegando. Ai, a gente vai aumentando a família. Gente que nem a gente chegando. Ai, uma delícia, uma delícia. Venham todas. Se vocês têm alguma dúvida, gente, não pensa. Não deixa pra depois, não. Divide isso daí. Sai muito mais barato que uma sessão de terapia e você vai, ó, acelerar. Foi o que eu falei, né? Se você dividir, isso em 12, em 24 meses, que é o prazo, né? De dois anos, você vai pagar 60, 63 reais por mês, sabe? Assim, você não compra nem uma pizza, né? Não paga nem uma terapia por 60, 63 reais. Ó, vou falar, eu fiz uma sessão aí, esses dias de terapia, sensacional a minha terapeuta também. Uma hora, 250 pau. Então, eu falei, gente, 250 pau, eu pago a minha 350. Então, entendeu? Então, assim, custo-benefício. É, é. E ali, tudo que você vai ter, gente, entendeu? Sabe um jeito holístico mesmo de olhar as coisas, né? Você vai tendo acesso à radiestesia, você vai tendo acesso a um pouco de Feng Shui, aí tem as masterclass, tem a masterclass do André, né? Meu, é incrível, gente. que é maravilhosa. É, é. Então, assim, vale cada centavo, tá até barato. E deixa eu falar uma coisa, é, porque eu avaliei esse curso, nós avaliamos com os profissionais, porque eu fiz mentorias, né? Pra poder lançar esse curso novo, tudo, em 3 mil reais, pelo menos, pra cobrar, né? É, A gente sabe. O meu namorado mesmo, ele falou, Tati, eu paguei em 2016, então, tipo assim, 5 anos atrás, um curso que tinha 60 horas, e era conteúdo pra caramba, o meu tem 100 horas, tá? E tá crescendo cada vez mais que entra aluno. Na hora que você entrar na plataforma, vai ter menos horas, tá? Por quê? Porque ainda não foi liberado as masterclass, na hora que elas forem pra plataforma, vai crescer, né? Isso, isso. E aí, o que acontece? Ele falou, tinha 60 horas, e eu paguei 3 mil e 500 reais, na época, em 2016, né? Então, assim, é claro, era um curso também de terapia, mas só pra vocês verem o quanto eu tô crescendo esse valor aos poucos. Então, é uma oportunidade que, mais tarde, isso vai ficar cada vez mais caro mesmo. A Ceci, que tá aqui, ela é aluna, e a Ceci é uma querida. Ceci, você deveria dar seu depoimento também, viu, aqui? Porque a Ceci, Tati, quanto tempo você tava parada, Ceci, sem, assim, totalmente bloquear a parte. Vamos subir ela? Eu acho que não, 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 ela tem vergonha. Ela tem vergonha. Ceci, você tem vergonha de subir? Ela, ela é tão expansiva, não acredito que você tem vergonha, Ceci. Quer subir, Ceci? Quer subir, Ceci, aqui? Já, já dei meu depoimento. Ela, ela desbloqueou, ela desbloqueou a questão de, da arte mesmo, nela, a cura da Ceci foi, assim, fantástica também. A Ceci entrou nesse último, nessa, nessa última turma, gente. Foi, desde março pra cá, a evolução dela, gente. Ai, não, ela entrou, acho que em dezembro. Ah, foi em dezembro, foi em dezembro, né, Ceci, que você entrou? É. E, ai, a Ceci, ela, ela é muito querida, muito querida, vocês vão conhecer muito ela, porque ela tá sempre animando as mulheradas, de tipo, vamos, gente, nossa, porque é demais, essa aula foi incrível. Ela é maravilhosa. Só tem a luta linda, só tem a luta linda. Ceci, eu vou tirar essa vergonha sua. Vamos. E uma hora a gente vai fazer uma live com ela, então. Você vai se arrumar, ficar toda bonitona que já é e a gente vai subir aqui e a gente vai desbloquear isso aí também. Porque ela tem muito pra oferecer. E deixa eu falar, primeiro agradecer você pela disponibilidade de trazer toda essa inspiração. E outra, gente, sigam. Olha lá, a Ceci falou que curou o toque também, que linda. Olha lá. Eu quero também que todo mundo, assim, que gostou dessa live, também compartilhe essa live. Se você quiser tirar uma fotinha nossa e falar, uuuuh, e compartilhar para as pessoas assistirem. Printa aí, Ceci. E principalmente para o pessoal seguir a Dalila, porque esse alto astral é incrível. Ela está sempre motivando. Tem uma coisa que a Adri falou aqui, dentro do curso, e depois que acabar e eu fechar os grupos também, eu vou incentivar todos vocês que participaram da jornada, fazendo o meu curso ou não, a fazerem a limpeza de 21 dias de Arcanjo Miguel. Porque é uma limpeza profunda para tirar qualquer craca que tiver em você. É uma limpeza que eu faço sempre. E até, inclusive, eu criei um vídeo no meu canal para você seguir, se você quiser. Tá bom? Então, tem um vídeo. Mas a Dalila, como eu faço isso sempre com os alunos, a Dalila, muitas vezes, ela pega essas coisas e ela ajuda a incentivar os alunos. Então, ela pega e fala, vamos fazer 21 dias aqui na internet. Então, ela pega e faz 21 dias da limpeza do Arcanjo Miguel com mandalas. Então, ela acaba pegando os alunos e ajudando eles também. Mas, olha, eu fiz duas jornadas ao vivo e a primeira, eu quero agradecer a Adria. Porque a primeira, eu fiz muito assim. Eu ia começar, eu falei, não, gente, eu preciso focar nas minhas coisas aqui. Então, eu vou fazer 21 dias de Arcanjo Miguel e mandá-la todo dia. E aí, deu um start, assim, no mesmo dia. Eu falei, gente, eu comecei hoje. Vocês querem fazer comigo, ao vivo, esses 21 dias? Aí, eu falei até para o Vlad, para o meu marido. Eu falei assim, se tiver uma pessoa que fizer ao vivo comigo todos os dias, eu vou entrar ao vivo todos os dias. Se não tiver, eu não... A Adria topou na hora. O primeiro ciclo, ela fez comigo. Eu falei, Vlad, vou ter que entrar todo dia ao vivo. E foi. Me ferrei. Me ferrei. Me lasquei. Mas foi a coisa melhor que eu fiz. Mas compromete, né? Essas coisas ajudam a gente a se comprometer. Ela, ó, e você vê, é a Luna que eu conheço só do grupo. Ela não é minha amiga que eu conheço. Ela me fortaleceu para eu colocar minha cara aqui. E os 21 dias, soltou, destravou a minha língua também. aqui nas redes sociais, Tati. Então, só trouxe benefício. E de onde que a gente se veio? Veio tudo da turma da Tati, da mãe Tati, gente. Então, só, assim, eu só tenho a agradecer. Você, professora amada, minha, eu maior, eu te vejo em mim o tempo todo. E eu te admiro demais, Dalila, muito, muito, muito. E assim, uma coisa que eu espero que vocês sintam o quanto, tipo assim, eu torço muito, assim, quando eu vejo você lá, você vê o que eu curto, eu compartilho, porque, tipo assim, é algo que realmente, é o que eu quero, eu acho que é essa irmandade, né, essa coisa de uma mulher ajudar a outra, fortalecer a outra. Eu queria que tivessem mais homens no curso, mas são poucos, né, os que também têm coragem de aparecer, mas eles estão lá, tem uma energia lá, masculinos, humanas, falam que estavam entregando uma pós-graduação, acho que doutorado, não sei, estavam entregando, então eu estava meio corrido. E tem vários, né, dos nossos aluninhos, mas a maioria são mulheres, e se a gente não se ajudar, quem que vai se ajudar, né? Mas são mulheres, são mulheres, Tati, que influenciam aí os companheiros, por mais que eles não estão aqui, o Vlad sabe tudo do que está acontecendo, porque eu vou falando, ele vai incluindo, é mandá-la para a casa inteira, entendeu? Então assim, ele sabe, a gente influencia, a gente muda a nossa energia. O meu namorado fica aqui escutando, ele falou, você quer estar cansado, eu vou botar uma peruca e eu vou falar, porque eu já sei tudo já, né, o que ele fala. Ai, que gostoso. Então é isso, meninas, quem ainda não entrou, bora lá, entra antes das duas para a gente, nós alunonas, lerem a unidade. E qualquer coisa, chamem a da Lila, que ela também, sempre também está ajudando e tudo mais, para vocês poderem fazer. Um grande beijo, viu gente? Um beijo. Gratidão, tá? Tchau.